Bom, olha, um homem foi morto após tentar praticar um assalto ontem lá no chamado Praça do Castanheiro. Um policial militar estava de folga trabalhando como taxista e reagiu ao assassino, ou seja, ao assaltante. E acabou acontecendo essa tragédia aí, né? Olha, foi assaltar o que é que deu, veja aí. Estou de volta aí, muito bem amigos da TV Arapuã, nós estamos no Castanheiro, aqui em Vazenova. O que acontece, um policial acabou reagindo um assalto e matando o assaltante. Informações que ele vinha naquele veículo ali, já que nas horas de folga o policial trabalha como taxista também. E aí pegou essa corrida e durante o trajeto o bandido acabou rendendo o policial, assumindo a direção do veículo. Ao chegar aqui nesse local, dado o momento, o bandido descuidou isso. No que descuidou-se, houve a reação do policial, que acabou atingindo fatalmente, com disparo de arma de fogo, o assaltante. Que caiu ali mesmo, dentro do veículo, próximo ao volante. Nesse caso em específico, um policial veterano, estava bem treinado, inclusive trabalhou conosco, quando eu comandava a tropa de choque. Ele, já veterano agora, estava trabalhando com motorista de táxi. Pegou uma corrida ali no shopping Tandiar. E quando chegou aqui na Castanheira, aqui em Vazenova, o elemento anunciou o assalto, apontou a arma para ele. E mandou que ele saísse do volante e ia assumindo o volante do veículo. Ele, por ser um policial experiente, conseguiu sair da linha de visada do elemento, efetuou um disparo. De imediato, ele ligou para o centro de provento, acionou o SAMU, permaneceu no local, logicamente, que foi uma legítima defesa. O SAMU veio até o local, constatou realmente o óbito do elemento que praticava esse assalto. Uma tentativa de latrocínio, em que a vítima sofreu um assalto dentro do seu táxi, foi colocado um revólver na sua cabeça. Ele, ao desembarcar do carro, estava portando uma arma de fogo, visto ser policial militar. E, a partir daí, deu voz de prisão, quando o acusado apontou a arma em sua direção. E ele teve que efetuar alguns disparos para se defender, defender a própria vítima e o seu bem. Olha aí, né? Aquela situação. Quem procura, acha. Pessoal, boa noite. Obrigado. Você fica agora com o Jornal da Banda, hein? Tchau.